Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da Noite do dia 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador. A Presidência da República organizou um vasto programa para assinalar os 50 anos da libertação dos presos políticos do campo de concentração do Tarrafal. A sessão solene, realizada na cidade do Mangue, contou com a presença de chefes de Estados de Portugal, Guiné-Bissau e representante de Angola. O autarca tarrafalense José Reis abriu o rol dos discursos oficiais, realçando o simbolismo histórico das comemorações, para expressar o desejo de nunca mais se voltar a assistir a algo parecido ao antigo campo de concentração do Tarrafal, também chamado de Campo da Morte Lenta. Na qualidade de ex-recluso número 343 que fui deste campo, cumpro-me recordar e reverenciar todos os lutadores por liberdade de Portugal, Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que foram sucessivamente passando por este campo e que, constituindo a maioria dos homenageados, já não se encontram entre nós, tendo, inclusivamente, 36 deles deixado o seu último suspiro neste mesmo Tarrafal, onde nos reunimos muito longe da sua terra e dos seus entes queridos. Devo ainda uma menção particular de enorme respeito e saudade aos meus companheiros de caserna desaparecidos, Ananias Gomes Cabral, Carlos Dantas Tavares, Carlos Lineu Miranda, Eugênio Borges Fertado, Ivo Pereira, Juvencio da Veiga, Martinho Gomes Tavares, Pedro Rolando dos Reis Martins e Sérgio dos Reis Fertado. Muitos têm sido os testemunhos sobre as condições prisionais, o sadismo e a crueldade da pídeo dos seus livros, dos sacrifícios e humilhações sofridos pelos presos. A enumeração dos sofrimentos seria infindada. Mas neste dia de homenagem e celebração, considero apropriado destacar as vitórias que, embora dos que, embora privados de liberdade e sujeitos a toda sorte de intradição, conseguimos contra aqueles que nos oprimiam. A primeira grande vitória foi que, na generalidade, os nossos verdugos falharam nas tentativas de nos fazer vargar, de nos fazer desistir da luta. No chão bom do Tarrafal, fomos encarcerados para que fanecessem os ideais da liberdade. Em vez disso, adubado pelo sofrimento dos que por cá passaram, fortalecido pela justezza dos seus propósitos e a certeza da vitória, este chão produziu solidariedade, produziu generosidade, produziu pensamento, produziu poesia, produziu novas canções da liberdade.